O deputado Nicolas Ferreira intermedia a pacificação entre Pablo Massau e Carlos Bolsonaro. Após uma conversa por telefone entre eles, Nicolas escreve, vi um conflito sem sentido começando, com o qual ninguém ganharia, e me envolvi para apaziguar a situação. Acredito que precisamos focar no inimigo em comum, a esquerda, que São Paulo e outras capitais do país, façam a escolha que fortalecerá o Brasil e os brasileiros, seguiremos. Carlos Bolsonaro escreveu, conversei a pouco com Pablo Massau, foi muito educado e bacana comigo, expusemos nossos pontos e fico feliz em ter a consciência que queremos rumar nas mesmas direções, quando falamos de Brasil, falamos sobre o 7 de setembro, censura e tudo que o país vem atravessando já há muito tempo. Outro ponto focal em que fiz questão de frisar é que não existe a formação de um gabinete direcionado para nenhum tipo de ação e que ambos sofremos cobranças naturais no processo em que estamos dispostos a atravessar e o sentimento que as pessoas têm quando esse assunto é abordado. Tenho certeza que, com coração mais leve, São Paulo, Rio de Janeiro e o Brasil têm a oportunidade de cumprir as demandas que o povo realmente anseia. Deixo aqui meu fraterno abraço a Pablo e que saiamos todos mais fortes para um Brasil que os brasileiros desejam. O ex-presidente Bolsonaro, fazendo mais uma vez uma convocação para 7 de setembro na Avenida Paulista, deixa claro que Pablo Massal poderá participar. Essa é a intenção desse novo movimento. Faremos tantos quanto forem necessários para nós sensibilizarmos mais gente no Brasil e fora do Brasil, dessa real necessidade de tentarmos, de buscarmos resgatar a nossa democracia. É um movimento suprapartidário e como um candidato a prefeito da capital queria comparecer, nós autorizamos, assim como qualquer outro candidato a prefeito da capital está autorizado a subir no carro de som também. Obviamente, não falamos a palavra porque não teremos ali um ato político e sim um ato patriótico para o resgate da nossa democracia. Pablo Massal, ontem, no Flow Podcast, fala sobre sua conversa com Carlos Bolsonaro, a manifestação dia 7 de setembro e manda recado para o governador Tarcísio, que chegou a afirmar em entrevista que num possível segundo turno entre Massal e Boulos, votar nulo seria um bom caminho. A gente estava falando da Bolsonaro e Lula, polarizadaço. É um mundo real refletindo um pouco como acontece nas redes sociais que são, em essência, polarizadaço porque o que dá certo na internet? É ter uma opinião, é comprar um lado e tudo mais. Em geral, isso dá muito certo. A gente pode ver, por exemplo, Nando Moura, Felipe Neto, esses caras que surgem comprando um lado, de certa forma. Não necessariamente político, mas comprando um lado de opinião, quero dizer. Beleza. Aí agora a gente vai para o mundo real onde está tudo polarizado. Tu se encontra ali no meio, meio assim, tanto meio que mais para o lado do Bolsonaro brigando com o Carlos Bolsonaro no Instagram, cara. Tem um jeito de vocês ficarem amigos? Tem, cara. Hoje foi a primeira vez que eu falei com ele no telefone, aqui do lado do Flow. Eu liguei para ele. Para o Carlos? Na verdade, um amigo nosso, o Nicolas me ligou e falou, você topa falar com ele? Topo. Colocou no áudio chamada, a gente resolveu o nosso problema, mas deve ter já postado. Alguém olhei para mim se ele já postou o que ele falou que ia postar. Está resolvido. Mas tu está criando um problema porque os caras estavam apoiando o Nunes, né? E agora? Cara, o Nunes vai desfarelar sozinho, é o que eu te falei. Igor, olhando os seus olhos, se o Nunes fosse pujante e não fosse um cara apoiado por um secretariado de esquerda, eu não ia entrar na eleição, cara. O Salles estava aí, o Salles tem um comportamento dele e tudo. Só que quando eu vi tirando o Salles e deixando dois caras com dois grupos de esquerda, eu falei, tem um trem errado aqui em São Paulo. Eu não queria ser prefeito. Não é uma parada que eu acordei e falei, agora eu vou abrir o peito aqui para os outros dar tiro. Ficou andando de colete a prova de bala o tempo inteiro, cara. Ficou o olho arregalado o tempo inteiro. Estava aqui na Vila Prudente, aqui na Zona Leste dando rolê e, mano, em cima de caminhonete com colete, aquietando insegurança, eu fico o tempo inteiro apreensivo com isso. Ainda mais falando de bolos, ainda mais esse povo que mata os outros aí. Calma aí, cara. Vai acabar tomando uns processos, cara. É um processo, a gente pode acabar com tudo. Enquanto tiver inchado e capim, qual que é o problema de tomar processo? Se acabar o capim, aí eu fico preocupado. Cara, eu vou... É assim, eu tenho todo o respeito pela imagem dos outros, mas quando uma pessoa, ela é desrespeitosa comigo, ela vai ter que pedir perdão para eu parar. Eu estou no processo eleitoral. Quando eu acabar o processo eleitoral, eu levanto a bandeira branca, vou resolver com todo mundo. Não dá para ser idiota. No processo eleitoral, me perdoe, você tem que ser um idiota. Se eu fosse comportadinho, por exemplo, no debate da Veja, a outra pessoa que veio para cima de mim, só veio com baixaria, de último nível. Aí eu falei, eu não vou cair nesse jogo. Engraçado, não deu um corte, não gerou nada. Não dá nada. É como se você perdesse seu tempo ali naquele lugar. Então, como que eu vou gastar meu tempo, sendo que aquele tempo pode ser multiplicado? Aí que está o grande lance, cara. Infelizmente, a nossa mentalidade gosta disso. E por ser um povo que gosta disso, eu preciso produzir isso. Eu preciso me, sabe, ter um comportamento que chame a atenção. Precisa puxar a carteira. Eu entendi. Não é uma parada assim que eu, ai, aquele ali eu me divirto. Eu estou quase acreditando que o Boulos está chorando de verdade. Ele, cara, você não é qualquer um que esfrega a carteira do trabalho de sua cara, você vai ficar que jeito? Tipo assim, pô. Que papo é esse, mano? Eu mostrei ali que ele, sem poder, é um cara que queria tomar alguma coisa da mão de uma pessoa. Com poder, a mensagem que eu estou dando é outra. Não tem nada a ver com carteira. Então, mostrar que ele é desequilibrado emocionalmente e que se ele tiver o poder, ele vai para cima e vai ser um ditador. Mas, cara, você acha saudável querer desestabilizar o cara que vai debater contigo? Eles estão fazendo isso. Agora juntaram os quatro contra mim. É bonito, os caras colocam na imprensa. Tipo assim, Marçal é desequilibrado e quer fazer circo. Agora, quando é da Tene e Tabata, tá lá. Mano, eu não sei o que você sente. Eu sinto um negócio absurdo de ver a matéria favorável. A estratégia agora é dobradinha para atacar Marçal. Tipo assim, o deles é estratégia, o meu é circo. Vai cagar, mano. O João Sabino mandou aqui, ó. Salsal Família. Pablo, qualquer um que tem dois neurônios já sabe que o capitão está pagando dívida. Ele está pagando dívida. No vídeo de apoio, ele está visivelmente desconfortável e o Bananinha também, no vídeo de apoio, disse que está correndo risco. Essa leitura já está sendo feita por todos. Ele está falando do Bolsonaro? É, o que está acontecendo? A leitura dele está correta. O presidente está desconfortável. Para você saber, não é culpa dele ele não me apoiar. É mais minha do que dele. Porque eu cheguei de última hora. Os acordos foram fechados em outubro do ano passado, aproximadamente. Então, assim, o Salles ia sair, acabou sendo preterido. E aí, para não ficar do lado do Boulos, é aquele negócio de esquerda e direita, né? Ah, já que você é muito esquerda, vamos chamar isso aqui de direita. E eu que estou te falando, Nunes não é direita. Por que eu cresci nas pesquisas? Porque uma vez que eu falei, o povo olhou e falou, Mano, esse cara aí representa o que eu vivo, o que eu quero. O Nunes não tem coragem? Se o Nunes subir no 7 de setembro no caminhão, ele vai ser vaiado por 500 mil pessoas. Ele vai ter a pior decepção na vida dele. Ele não pode ir. Se ele pisar lá, o povo, pelos princípios e valores, vão destruir ele. Ele vai acabar e vai terminar com 5 pontos percentuais de eleição. Porque a desmoralização é um negócio que não pode ter na vida pública. Se a pessoa chegar nesse nível, é difícil ela recuperar. O cara tem que ser muito doido. Igual o Lula. O Lula é o único case que tem que dá para ressurgir da cinza. Porque aparelhou bem o Estado, está resolvido. O cara passou algumas décadas. Inclusive, Tarcísio, eu vou apoiar tudo o que você está fazendo. Não precisa ficar desesperado. Meu compromisso pessoal com você. Não precisa ficar preocupado com a minha eleição. Eu sei que você apalavrou com o Nunes, não estou te cobrando nada disso. Mas não precisa se levantar contra mim, porque eu sou um cara que gosta de você de verdade. Te apoiei na sua campanha para governador. Eu acreditei em você e não estou pedindo para você me apoiar. Mas não despreza quem eu sou, porque eu sou o próximo prefeito. Eu vou te apoiar e nós vamos fazer o que você quer levar o governo para o centro. Nós vamos chegar nas conclusões juntos. Eu vou te apoiar nisso. Olhando nos seus olhos e nos olhos de todo mundo, nunca toquei em nada de ninguém. Eu sou homem. Se você achar isso, eu vou lá e pago. E pago quatro vezes mais. Nunca fiz isso. Tenho consciência limpa. Vou ser metralhado. Agora eles estão me colocando que eu sou de PCC. Não tenho nenhuma amizade, nenhum vínculo com isso. Nunca toquei em nada de ninguém. As pessoas ficam criando um horror de quem é famoso. Eu entendo, porque quando eu era um Zé Ninguém, eu sempre aceitei qualquer história dos outros. E sempre falei qualquer loucura das pessoas sem avaliar e sem ter esse tempo de mesa. Sem conhecer a pessoa de verdade. Então, eu te peço para você me dar uma chance. Não para ser perfeito, mas para me dar uma chance de eu te mostrar que eu brasileiro posso te servir. Não tenho o melhor plano de governo do mundo, mas eu sou o cara que mais aguenta a pancada. Sou o cara que tem visão de futuro. Sou o maior pagador de imposto entre todos os candidatos. Sou o cara que mais gerou oportunidade para as pessoas. Sou o cara que mais transformou a gente no país. Eu posso ser um cara cheio de defeito, mas se for para comparar com os outros nove, eu tenho que ficar muito ruim para perder para qualquer um deles. Não estou aqui querendo fazer gracinha e estou pedindo para você. É necessário que seja no primeiro turno para eu entrar sem dever ninguém. Por favor, escuta o que eu estou falando. Não queremos interferência de dez partidos e gente que não vai mudar a sua vida. Eu vou falar só isso aqui e encerro. Nós iremos transformar a escola pública em escola olímpica. Nós vamos investir. Um centro olímpico custa um milhão e meio de reais. Um bilhão e meio de reais a gente consegue fazer mil centros olímpicos na cidade de São Paulo. Em favela, periferia e nas escolas. Nós iremos ensinar para os seus filhos empresarização, tecnologias do futuro, empregos do futuro, empresarização, educação financeira e inteligência emocional. Nós iremos desfavelizar essa cidade. Vai demorar um pouco, mas a gente vai desfavelizar uma primeiro. Não vai falar que vai fazer em mil ou duas vezes. Vai ser uma para provar que tem como, desenvolver o método e alargar isso com parceria público-privada para ir mais rápido. Zerar todas as filas de hospitais vai ser o maior desafio do governo e eu vou fazer isso. Você não vai ficar sem seu exame. Você não vai ficar esperando um ano, dois anos, três anos, quatro anos para fazer a cirurgia. Eu prometo. Nós vamos arregaçar tudo o que tiver. Nós vamos comprar ociosidade de hospital privado. Nós vamos fazer convênio. Vamos fazer hospital provisório. Vamos fazer convênio com outros municípios. que se precisar de outro estado, pagar a sua passagem para você aí, eu vou fazer o que eu estou falando. Eu vou ajudar o Tarcísio a terminar esse rodoanel, a limpar esses mais de mil mananciais dentro dessa cidade. Nós vamos destravar esse trânsito. Nós vamos abrir dois milhões de empregos. Não deixe a esquerda corroer seu cérebro. É mentira. Esse sonho da sua casa não existe. Eles não vão te dar. Vocês que vão construir isso. Eu já fiz na África e vou ensinar vocês a fazer. Ninguém vai morar em casa de lata, nem de taipa e nem no esgoto. Nós vamos mudar a realidade do nosso povo. Eu me sinto aqui como o José do Egito na época para servir vocês. Vocês vão prosperar. Todo mundo pode prosperar.